Boa tarde. Boa tarde. Indica algum remédio para dor de ouvido? Para dor de ouvido o bom é rezar e botar liro. Rezar e botar liro. Qual liro? Esse liro roxo. Tira a folha do liro, esquenta no fogo e aí espreme, aí sai uma agulha e bota a agulha no ouvido. Mas bota depois que esfriar, não é quente não. Depois que esfriar bota no ouvido. E para rezar, deixa o nome aí no vídeo. Pode deixar o nome aí nos comentários e reza. E reza. E mais alguma coisa? É só esses dois para ouvido. É, só esses dois mesmo. E o ouvido é triste. É, dois de ouvido é Maria, ninguém corte.